Solucionar conflitos de maneira rápida e efetiva sem necessidade de levar o caso à justiça. Isso é possível com a conciliação. O instrumento foi utilizado em um acordo de revisão de pensão alimentícia reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O acordo foi homologado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Foi a primeira decisão em que o STJ reconheceu a importância do Centro Judiciário, destacando meios alternativos de resolução de conflitos. O Ministério Público do Acre recorreu ao STJ para invalidar o acordo, alegando que se havia mudança na situação econômica de uma das partes, o processo revisional deveria ter sido proposto na primeira vara da família da comarca de Rio Branco, onde foi proferida a sentença. Mas, de acordo com o relator do recurso no STJ, ministro Marco Buzzi, o juiz coordenador do Centro de Solução de Conflitos atuou por conta do interesse voluntário dos familiares. e verificou a ausência de vícios ou prejuízos aos recorridos e descendentes, reconhecendo a possibilidade de atuação de qualquer juízo familiar. O ministro destacou que a iniciativa da conciliação evita futura sentença judicial ou recurso e permite a solução definitiva do litígio, diminuindo a grande demanda dos processos em tramitação. Ainda, segundo o ministro Marco Buzzi, é inadiável a mudança da sociedade quanto à busca de sentença judicial como única forma de resolver controvérsias. E esse caso deve servir como exemplo para os demais tribunais procurarem métodos alternativos para a solução das demandas da sociedade. Obrigado. Obrigado.